Gente, olhe, eu estou cozinhando aqui este frango, peito de frango, porque eu vou ensinar para vocês uma receita rápida e deliciosa para este almoço de quarentena. Vou fazer um fricassê de frango. Vocês vão ver como é rápido e fica uma delícia. Vejam, aqui já está pronto o creme do meu fricassê. O que foi que eu fiz? Eu coloquei o caldo do frango que vocês viram que eu cozinhei, peneirei, neste caldo eu coloquei um pouco mais, um pedacinho, um tablete de frango, aquele de galinha, para ativar um pouco mais o sabor. E coloquei aqui, coloquei farinha, eu dou este ponto que vocês estão vendo, eu dou este ponto com a farinha de trigo. Então, olhe, está aqui, olha como ele está, bem cremoso. Depois dele pronto, eu coloco uma caixinha, uma lata de creme de leite. Então, ele fica deste jeito aqui, olha, bem cremoso, mas bem cremoso mesmo. Então, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar, vocês vão ver, eu vou colocar uma camada do creme, coloco uma camada do recheio, no caso do frango, e depois eu cubro com outra camada, tá? Então, vejam, ó, eu coloquei uma camada do creme, eu estou fazendo duas poções. Ele rende bem. Então, coloquei duas camadas, uma camada do creme, uma camada do recheio. Esse recheio do frango, vocês podem colocar ervilha, milho, azeitona, tomate, cebola, rechear do jeito que vocês gostarem. Então, aqui, como preferem com ervilha, ainda tem uma pessoa que não gosta da ervilha, então aí você vê que eu botei um pedacinho ali, sem ervilha. Agora, o que é que eu vou fazer? Eu vou cobrir com a outra camada do creme, e depois é só levar ao forno, na hora, no micro-ondas, para esquentar, porque está tudo cozido, na hora do almoço.